Eu quero em primeiro lugar dizer muito obrigada para todos vocês que estão aqui, que têm assistido o canal. Eu queria saber, quem está na live assistindo, escreve qual a sua cidade. Em primeiro lugar, sabe o que eu vou pedir para você? Vai lá e coloca seu like. Se você gosta dessas lives que eu faço, coloca seu like, porque isso é muito importante. Vou montar um arranjo, porém, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa espuma. O que tem essa espuma diferente? Ela não é uma espuma floral para flores naturais. Essa é uma para plantas artificiais. Ela é mais firme, ela não é como planta natural. Já cortei, ela vai entrar justa. Ela entrou justa? Tudo bem. Se a peça for maior, você utiliza uma pistola quente. Daí, você coloca dentro, coloca esse foã. Qual que é a vantagem dele? A vantagem é que ele fica um arranjo super leve. Então, quando você vai despachar para o seu cliente, ele é um arranjo leve. O que eu vou fazer? E ele é fácil para cortar. Então, eu vou só cortar um pedacinho. E ele é macio. Você vai, eu acho que vai ter que cortar mais um pouquinho. Pronto. Ele entrou travado. Agora, isso daqui, eu particularmente, faz em anos que eu estava esperando. Nós tivemos isso há uns 15 anos atrás. E agora, chegou no Brasil. Então, vocês vão ter essa vantagem. Eu coloquei, não precisou colocar a cola. E ó, tá fixo. Porque eu entrei com pressão. Daí, o próximo passo, eu pego o musgo. Esse musgo, ele é ecológico. Qual a vantagem dele? Quando ele não é ecológico, ele acaba, às vezes, aparecendo um mosquitinho. E esse daqui, você não vai ter problema com isso. E nem vai mudar a cor dele. Eu já cortei, pra facilitar. Uma só, ela vai ficar pequena pra esse arranjo. Quando você faz o arranjo, você tem que definir a altura. Então, já cortei, pra que ele encoste aqui. Porque, às vezes, eu vejo arranjos que fica aparecendo essa parte do marrom. E ele não fica bonito. Então, você tem que ir até o final aqui. Como eu tenho uma peça maior, o que eu vou fazer? Eu tenho duas samovaias. Eu abri um leque. Então, eu vou deixar ela aberta. Ó, deixando a costa. Eu tô deixando esse miolinho bem aqui. E daí, eu abro. É bem fácil. Você pegando o jeito, você faz maravilhas. Agora, no curso nosso online, o que é bom? É que nós temos a mentoria. Esse grupo, que tem várias alunas, é o pessoal da mentoria. Então, o que ajuda é que, às vezes, você tem dúvidas, você coloca arranjos na mentoria, o pessoal comenta. Então, isso ajuda você a crescer profissionalmente. Agora, me fala, aonde não tem? Todo mundo sempre tá utilizando arranjos de flores, seja numa casa, numa empresa. Olha, eu fiz um. Agora, olha só, gente. Você viu de um tamanho. Quando você, ó, o casamento das duas. Você viu o ponto da diferença? E daí, você entra com as duas juntas. Deixa eu por bem no meio. E daí, você dá a abertura. O tijolo, ele é desse tamanho, só pra vocês terem noção. Então, vou deixar aqui. Pronto. Está pronto o arranjo. O que é bom é que ele não dá sujeira. Porque a argila, depois fica aquele barro, tem que usar luva. Então, quando eu faço o curso, normalmente eu uso luva, por causa do barro. Esse daqui, uma beleza. Acabou. Ó, acabou. Muito obrigada por vocês estarem comigo até o final. E eu quero que quem não escreveu ainda escreva qual a tua cidade. Coloca aí, que eu depois eu quero olhar todos os teus recados. Então, se você tiver alguma dúvida, mais algum comentário, continue escrevendo. Foi muito bom estar com você. E nós vamos nos ver numa próxima live.